Tentei parar de fumar, mas depois eu voltei. E eu também voltei. Voltei a nadar. Voltei a correr. Voltei a jogar. Voltei a dançar. E o mais importante, eu voltei a me sentir melhor. Tudo isso graças a Fumazil. Fumazil é um comprimido que sobe rapidamente na boca e auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência, dia após dia. Escolha uma data para parar de fumar e conte com a ajuda de Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Fumazil.